Três menores que fazem parte de uma facção criminosa foram apreendidos aqui em Timon, pertinho de Teresina. Eles foram presos realizando assaltos na região do conjunto Padre Delfino. Sequestraram um inimigo de outra facção que atua na região, foi confusão braba. E aí esses meninos estão se matando, viu? É um pegando o outro, eles amarram, eles batem, eles espancam, eles matam. É brabo, viu? Em Timon a confusão está grande com a juventude, hein, Sérgio Olom? A Polícia Militar do Maranhão, através do 11º Batalhão, recebeu informações de que quatro menores estariam tocando terror no bairro Padre Delfino. Eles fazem parte de uma facção. As informações é de que eles teriam tentado matar um outro da facção rival. E eles foram trazidos para cá. Três dos menores. Um deles conseguiu fugir, mas o rival ainda não foi encontrado. A gente vai conversar com a Polícia Militar para ter informações do que de fato aconteceu. Nós estávamos fazendo rondas, né, na área do Padre Delfino, que é uma área bem perigosa, e recebemos uma informação de que tinha uma senhora refém com uma criança de oito meses. Nós procuramos pela residência e não conseguimos achar. Porém, continuamos as rondas e aí avistamos esses indivíduos. Na verdade, eram quatro. E aí, quando eles avistaram a nossa viatura, eles correram. Dois policiais pegaram um e eu saí com a viatura e consegui capturar esse aqui, que estava com arma de fogo. No momento que eu capturei esse, eles passaram a mesma informação dos que estavam com os outros policiais, que era um acerto de contas com um faccionado, porque, na verdade, eles são bonde e os outros PCC. Estava com um poste de arma, inclusive ele apontou a arma para mim, só que jogou no chão quando viu que eu estava já em cima dele. Eles são de alta periculosidade mesmo. Todos têm passagem? Todos têm passagem, todos. E há pouco tempo saíram e voltaram para o crime? E voltaram para o crime e disse que não vão sair, ainda vão pegar o outro que ficou. Esses meninos, eles sabem que os meninos não valem nada, que só vivem usando droga, matando os outros, se matando e que são de facções. O que elas fazem? Elas agradecem quando a polícia prende, quando a polícia leva para um local, pelo menos assim eles ficam mais seguros. A mãe de um faccionado, pode ser adulto ou menor, ela já tem um maço de vela em casa guardado. E paga até o plano funerário, porque sabe que a qualquer hora vai chegar um desses meninos aí para enfeitar a sala com caixão de defunto. É uma tristeza dizer isso, mas é uma realidade. Olha, boa parte da juventude, a maior parte estuda, passa no Enem, vive em família, participa da vida familiar da sua cidade, da sua comunidade. Mas uma parcela que está crescendo muito, não quer nada com a vida, não estuda, não trabalha, quer viver em rede social, atacando os outros, fazendo fuar, levantando pneu de moto, enchendo a cara de droga, de cachaça e morrendo. E aí você casou, teve os filhos, planejou aquela barriga da mulher, dizendo, meu Deus do céu, vai ser um filho que vai me ajudar, que vai crescer comigo. Quando está com 12, 14 anos, está o menino no mundo do crime aí. Em Timon está uma coisa horrível. Menores integrando facção criminosa, se matando, sequestrando uns aos outros. Eles enterram vivos inimigos. Larga a bala numa cova rasa, mata. E aí? São eles que estão procurando isso. É uma tristeza a gente dizer isso. Mas são meninos que vão para o mundo do crime porque querem viver uma aventura na vida e acabam vivendo a aventura da morte, né?